Música As tigresas vão para sua quarta partida dentro do campeonato brasileiro feminino e enfrentam o Viana na tarde de hoje. O time maranhense não tem mais chances de classificação, mas apesar disso, o treinador das meninas fala que não existe nenhum adversário morto dentro da competição. O futebol te trai, assim como o tigre te ataca, ele é muito traiçoeiro também, é o futebol. O futebol, a bola te pune, como diz o Muricy. Então nós temos que estar precavido contra os revés do futebol. Um simples empate classifica as tigresas, mas para as meninas esse não é o objetivo. E sim, conquistar o primeiro lugar do grupo. A gente não pode desmotivar porque isso é uma coisa que termina relaxando. Então a intenção é manter o ritmo e melhorar. O Tiradentes chega praticamente classificado nessa última rodada do campeonato brasileiro. Uma vitória simples diante o Viana garante as meninas na segunda fase do campeonato nacional. O horário do jogo é no mínimo ingrato para quem conhece o clima de Teresina. A partida acontece às três da tarde, mas as jogadoras minimizam o problema. E falam estar adaptadas às altas temperaturas. Olha, pode ser que sim, mas a gente não vai pensando nisso, ah, prejudicar outro time. A gente vai pensando em que a gente tem que fazer o nosso papel da melhor forma possível para sair com resultado positivo. O jogo entre Tiradentes e Viana acontece hoje às três da tarde no estádio Albertão. A partida encerra a fase de grupos do campeonato brasileiro feminino. A Transcrição e Legendas Pedro Negri